Tudo que o telespectador precisa saber para sair de casa bem informado, tem no Bom Dia Rio Grande. Trânsito, esporte, previsão do tempo, serviço, comportamento e bom humor. Essa é a mistura que faz o Bom Dia. Tem a repercussão de notícias do dia anterior, as informações do início da manhã e a projeção do dia dos gaúchos. Bom Dia Rio Grande, todos os dias às seis e meia da manhã. Bom Dia Rio Grande.